Quem nunca teve problema com solda, né? Fazer uma solda perfeita, uma solda brilhante, que de fato grude os dois componentes eletrônicos, que ela não fique pegando no ferro de solda, ou que não fique com um aspecto bem feio, toda embolotada, é sim um processo um pouquinho difícil. Mas te prometo, uma vez que tu aprender a fazer certinho, tu não vai mais errar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Esse vídeo é principalmente para quem está começando, ou para quem quer aprender como que eu faço a minha solda por aqui, ou que tipos de materiais que eu utilizo por aqui. Separei essas cinco dicas bem especiais para te poder melhorar o teu processo por aí também. Mas, se você tiver alguma dica para me dar depois desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu também quero saber quais as ferramentas e quais são as suas dicas favoritas para fazer uma solda perfeita. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho desenvolvidos aqui junto com vocês. A PCBWay oferece um preço muito legal, principalmente quando a gente está falando de lotes protótipos. É uma ótima forma de tu testar os teus projetos e começar a profissionalizar os teus projetos que hoje estão em protoboard, ou estão em alguma gambiarra maluca, e tornar eles um projeto mais profissional, utilizando uma placa de circuito impresso. Vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo, para que tu possa conferir o serviço deles, e principalmente, conferir as promoções. Sabe quando parece que o estanho não gruda mais na pontinha do ferro de soldo? Parece que ele também não está aquecendo direito os componentes eletrônicos, os pads, e parece que a sua solda está ficando meio que uma meleca, sabe? Porque parece que tem uma crostinha na pontinha do ferro, e parece que em algumas áreas ele já não aquece direito, ou ele não é mais compatível com o estanho. É uma sensação estranha, assim, na hora de fazer a solda, porque a gente sabe que o ferro está bem aquecido, mas parece que as coisas não estão funcionando. Esse problema acontece por conta da limpeza da ponta do seu ferro de solda. Eu sei, parece uma dica super básica, mas essa primeira dica é muito importante, porque eu já vi muita ponteira de ferro de solda mal cuidada por aí, e isso acaba fazendo com que esse equipamento estrague muito rápido. E a dica que eu tenho para te passar é a seguinte, utiliza uma esponjinha vegetal própria para solda. Gente, sempre materiais próprios para solda, não vai pegar uma bucha aí da sua cozinha para utilizar nesse processo, tá bom? São esponjinhas bem baratinhas, você encontra em casas de eletrônica, em lojas que vendem componentes eletrônicos, tem para comprar na internet também. É uma buchinha que você vai umidificar, colocar só um pouquinho de água mesmo, não precisa deixar ela encharcada, e toda vez que você estiver lá fazendo sua solda, você vai pincelar, passar a pontinha do seu ferro de solda ali de vez em quando. E claro, depois de finalizar todo o seu processo de solda, você vai limpar ali e colocar o seu ferro de solda no lugar, guardar ele bonitinho. Existem alguns outros materiais para fazer a limpeza da pontinha do ferro de solda, mas a buchinha vegetal é a que eu utilizo mais por aqui, então por isso que eu estou passando essa dica. Mas se você encontrar por aí alguns outros materiais, pode usar também, só se certifica que são materiais próprios para a solda, beleza? O importante é manter a pontinha do seu ferro de solda sempre bem limpa, porque o que pode acontecer é que ela vai começar a perder essa qualidade que ela tem, e você vai começar a tentar achar tutoriais malucos na internet, de lixar a ponta do seu ferro de solda, de passar algum material que não é próprio para a solda para fazer ela voltar a funcionar, e isso pode até resolver durante um curto período de tempo, mas com certeza logo logo você vai ter que trocar essa ponta. Se você tiver esse capricho, te garanto, seu ferro de solda vai durar bastante tempo. O meu ferro de solda eu comprei ele já faz uns 3 anos, eu utilizo apenas essa técnica para fazer a limpeza dele, eu não utilizo mais nenhum outro produto especial, e ele está funcionando perfeitamente, eu tenho certeza que ele vai durar ainda por bastante tempo. Mas antes da gente partir para a próxima dica, quero até adicionar mais um detalhe nessa primeira dica. Não utilize o seu ferro de solda para outros fins que não seja de fato a solda. Não utilize o seu ferro de solda que você utiliza para a solda, que você utiliza para o seu trabalho, para furar uma garrafa pet, para fazer algum furinho, para derreter plástico, esse tipo de coisa com certeza vai estragar a pontinha do seu ferro de solda e ela não vai durar por muito tempo. A dica que eu dou e a que eu utilizo por aqui, é utilizar um ferro de solda bem baratinho para fazer esse tipo de tarefa, caso você tenha que fazer isso com uma certa frequência. Mas mantenha o seu ferro de solda para solda de componentes eletrônicos, justamente para fazer solda de componentes eletrônicos. Isso vai fazer com que seu material dure por muito mais tempo e os seus investimentos ali nessa matéria realmente fiquem valendo a pena, né? Você não quer ficar perdendo dinheiro de graça ali só porque você queria furar uma garrafinha. Essa próxima dica, ela vai bem para os iniciantes. Utilizar pasta para solda. Essa dica aqui, na verdade, ela divide um pouco opiniões. Algumas pessoas não gostam dessa pasta para solda aqui, preferem utilizar o fluxo para solda, mas de verdade, essa daqui é a minha favorita. É a que melhor funciona para mim. Vou mostrar ela para vocês. Deixa eu abrir aqui que ela é meio gosmenta. A minha está quase acabando, olha só. Essa pasta aqui, eu meleco os componentes eletrônicos antes de iniciar uma solda. Então eu vou passando assim nos pedezinhos, nos componentes, e depois eu venho com meu estanho, com meu ferro de solda, fazendo a solda normalmente. Ela me ajuda bastante para a solda ficar bem, parece, não sei se é a palavra certa, emoliente, não sei se é exatamente esse termo, mas parece que as coisas funcionam melhor, parece que o estanho, ele flui melhor para dentro dos pads, e às vezes eu consigo fazer aquelas soldas bem pontuais, assim, onde parece que o estanho precisa entrar bem certinho no componente eletrônico. Para esse tipo de solda, eu sempre utilizo pasta para solda. E ajuda demais quando você é um iniciante, ainda não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe se você está posicionando as coisas no local correto. Isso daqui ajuda muito você não fazer curto-circuito, porque ela impede que a solda fique toda embolotada. Esse material aqui, com certeza, ele vai ser uma mão na roda, porque ele vai te fazer acertar muito mais do que errar. E mais um detalhe, eu gosto muito de utilizar esse material aqui, principalmente quando eu vou tirar, remover componentes eletrônicos de uma placa de circuito impresso. porque ele me ajuda, às vezes, a amolecer aquelas soldas que parecem que estão impregnadas. Parece que elas não soltam por nada ali daquela placa, e às vezes até a placa já está meio suja. Esse material aqui ajuda bastante, deixa o processo todo mais fácil e mais limpo. Ah, só tem uma questão mesmo. Esse material aqui deixa a placa bem melequenta no final do processo. Mas daí eu utilizo ou um cleaner, ou um álcool isopropílico para limpar essa área, e funciona muito bem. Vamos para a nossa terceira dica. Utilize um estanho de qualidade. Não adianta pegar um estanho de uma marca duvidosa, de um estanho muito barato. Não tem segredo. Você precisa de um bom material para fazer uma boa solda. Eu indico sempre a marca da Cubix. Eu gosto bastante desse estanho aqui, e eu tenho o estanho em fio e o estanho em pasta. Gosto bastante desse daqui, mas vocês podem deixar aqui nos comentários outras marcas que vocês utilizam por aí, e que funcionam muito bem. Existem várias marcas boas no mercado, mas a minha dica aqui é não caia naquela treta de pegar um estanho meio genérico, ou que você encontrou às vezes numa lojinha de eletrônica, e é um estanho super baratinho, que vem num tubinho assim, e enfim. Estanhos que não são tão profissionais, eles vão te dar muito trabalho para fazer uma boa solda. Normalmente eles não grudam nos componentes, eles não aquecem direito. É o terror. Então, investe aí em um estanho de qualidade. O rolinho assim, ele vai durar muito tempo na sua bancada. Olha que eu faço muita solda, e esse rolinho aqui, para mim, por aqui, no fluxo de trabalho que eu tenho, em meio de produção, eu acho que ele dura aí uns três, quatro meses. Tranquilo, um rolinho desse daqui. Então, se você está fazendo soldas esporádicas, você está aprendendo, investe num rolinho desse daqui, você vai durar por bastante tempo, ele não vai perder. Então, compra aí um estanho de qualidade, e resolve esse problema. Quarta dica é sobre a temperatura do ferro de solda. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Quantos graus tem que estar meu ferro de solda para fazer a solda perfeita e tudo mais? E, gente, é uma pergunta, assim, que eu não sei tanto responder, do tipo, ah, é essa temperatura aqui. Claro que o estanho, ele tem uma temperatura fixa ali para ficar, de fato, líquido, e depois você conseguir resfriar ele da maneira correta, mas os ferros de solda, eles não vão ultrapassar temperaturas a ponto de deixar o seu estanho ruim, por exemplo. Na verdade, você vai testando no ambiente onde você está, caso o seu ferro de solda for regulável, e vai vendo se está soldando bem, se não está. Por aqui, a minha bancada de solda e retrabalho, ela é regulável. Eu sempre deixo no valor muito próximo ao máximo. E quando está um dia muito frio por aqui, porque como eu moro aqui no sul, às vezes tem dias bem frios mesmo. Então, daí eu tenho que deixar lá no ponto máximo para não ter erro. Se o seu ferro de solda, ele não tiver uma regulagem, não se preocupa, é só botar na tomada e ele vai funcionar. Ele vai aquecer no tanto que é correto para você soldar os seus componentes eletrônicos. Olha, dificilmente um ferro de solda, ele vai estragar um componente eletrônico assim se você estiver fazendo a solda certinha. É claro, nunca é bom você pegar um ferro de solda e ficar pressionando em cima de um componente eletrônico por muito tempo. Isso de fato pode estragar o componente. Mas se você está focado em apenas fazer a solda pontual dos pads desse componente eletrônico, não se preocupa. Não vai queimar sua placa, não vai soltar alguma coisa. Enfim, se você está fazendo a solda certinha, seguindo os outros passos, a sua solda é pontual, você não está injetando calor ali durante 20 minutos seguidos, vai dar tudo certo. Essa dica é mais para que vocês não se preocupem tanto com qual que é a temperatura correta para fazer a solda. Vai sentindo para o seu ambiente quando o estanho de fato está pegando liga ali no ferro de solda, tá bom. Você já pode parar, não precisa aquecer mais do que isso, porque você já vai conseguir fazer a sua solda corretamente. E caso esteja muito frio, tenta aumentar um pouquinho a temperatura. Mas não precisa se preocupar absurdamente com isso, caso você esteja aprendendo ainda e você esteja fazendo soldas bem pontuais. Deixe essa preocupação vir quando você já dominou todas as técnicas de solda, você está trabalhando em alguma coisa muito pontual, com componentes eletrônicos bastante sensíveis, em ambientes muito específicos e que daí você precisa de fato se preocupar com isso. Mas se você está começando na solda, gente, para soldar resistor, capacitor, alguns CIs básicos, você não precisa se preocupar com isso não. E a nossa quinta e última dica é uma técnica de solda que eu vejo muita gente não aplicando, mas muita gente falando, que é a técnica do beijo triplo. O que isso significa? Essa é a técnica que você vai utilizar quando você for fazer a solda do componente eletrônico em si. Você precisa de fato fazer com que todos os itens se encaixem perfeitamente na hora da solda. Não adianta pegar o estanho, depositar no ferro de solda e depois ir lá tentar pentear os componentes. A sua solda não vai ficar boa. A ligação ali pode ter muito ruído, muita falha nesse processo. A técnica correta para fazer uma boa solda é a seguinte, você vai tentar juntar todos os componentes eletrônicos ao mesmo tempo e depois vir com o estanho. Então é mais ou menos assim, se você vai soldar um pad de um componente eletrônico, primeiro você vai pegar o seu ferro de solda, você vai aquecer esse local e depois você vai inserir o estanho ali junto, tudo, nesse grande beijo triplo. Então você vai conectar todos eles ao mesmo tempo e aí sim o estanho vai dar a liga, vai grudar no pad de um componente eletrônico e você afasta o estanho, afasta o ferro de solda e está tudo no seu lugar. Essa é a melhor técnica para fazer uma boa solda, essa é a técnica que eu te indicaria treinar caso você esteja tentando fazer boas soldas de componentes eletrônicos. E aí, gostou das minhas dicas para solda? Deixa aqui nos comentários caso vocês tenham outras dicas para ajudar os iniciantes em solda ou se vocês utilizam algum material diferente do que o meu por aqui. Vou gostar bastante de saber, vou gostar de aprender com vocês também. É isso aí gente, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!